O que é isso? Namorado, fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas negosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Sou a barbiguel Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá Deixa eu me arrumar Anda, vá, vamos, vá Já vou, já vou Se eu fingir uma estrela Você vai buscar O meu jeito é assim Não reclama Quando quer bate pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber que me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda, vá, vá, vamos, vá, Deixe-me arrumar Anda, vá, vamos, vá, Já vou, já vou Anda, vá, vamos, vá, Deixe-me arrumar Anda, vá, vamos, vá, Já vou, já vou Sou a barbiguel Se você quer ser meu namorado Namorado, fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie girl, se você quer ser meu Namorado, fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Andabar, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar, Ken Andabar, vamos, Barbie Já vou, já vou Andabar, vamos, Barbie Deixa eu me arrumar, Ken Andabar, vamos, Barbie Já vou, já vou Você pode me esperar um pouco, Ken? Claro, com você eu faço tudo Ah, melhor assim